IOSP Dizem que a vida é uma festa e já acabou o recolher o obrigatório, não é isso que é bom? Então vamos até amanhecer bro Teixe teus tickets aí Se tiveres lembra minha vida porque a minha vida é uma festa É um cão Minha vida é uma boda 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 Full de garrafas Minha vida é uma boda Full de garotas Kutanga tinyama, kutanga maguala, kutanga mapeng Não há conta lisa Kutanga e Samavisa Minha vida é uma boda Com seguraças na porta Minha vida é uma boda Minha vida é uma boda 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 É uma boda 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 É o boda É uma boda Minha vida é uma boda E paga essa entrada Mas eu não gagueja E a fala com segurança O gasta na porta Coi com alfândega O resto não importa Tua conta é magra Toda mãe que é gorda E temos pneus Mas grama de dança Eu disse entro na roda Mas paga essa conta Veio com batota Perdeu o cartão Eu baza pra voda Não é incesto Mas brada eu sou foda Por isso ela pisca Mudança de roda Não vi sinalho Falta decoda Na casa dos trinta E vem casa dos cotas Racho pra casa Massa pras cotas Por outras palavras Aqui paga-se cotas Muitas merdas Que quase eu cagava Pra Sony Putas me viam aventurar uma bike Pensavam em que eu tava de volta Rebe a minha praia Eu tô pra chegar Tipo, tipo, tipo Passa-se maotas Passa maota Passa na outra Subor no exame Paga-se notas Quero meu taco Maltas giotas Melhor que a encomenda E a encomenda A malta em pacota E vocês de cabeça pra baixo Estou a andar cabaigodas Minha vida é uma boda 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 Minha vida é uma borda Borda, 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 borda É uma borda, 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 borda É uma borda XP Records